Fala galera, e aí, beleza? Já curtiu o canal do Leão hoje? Já deu seu like? Já se inscreveu? www.canaldoleão.com.br Se inscreve e concorra a essa bola aqui, a bola oficial do Campeonato Brasileiro Presente da Rob Mar Automóveis Estou sorteando assim que atingir 22 mil inscritos, tem 21.800 Quer comprar um carro, quer trocar seu carro usado por um carro novo? Dá um pulinho na Rob Mar Automóveis, estado-intendente Magalhães, 1185 na Vila Volqueira Ou então ligue pra lá, 30179797, fala com o Beto ou com o Marcelo Legal? Olha aqui, a galera tricolor tá preocupada, hein? E com razão Pô, o time do Fluminense voltou a jogar muito mal de novo E ficou no 0x0 agora à tarde com o Macaé lá em Bacaxá, lá em Saquarema Olha, e se tivesse que ter um vencedor, teria sido o Macaé Porque o Alessandro perdeu um gol incrível no final da partida O Fluminense até criou, teve algumas oportunidades O técnico meteu o Neném e o Elton Neném na frente Pra poder dar mais ímpeto ofensivo ao time E perdeu algumas oportunidades O Fred, por exemplo, o Fred mais uma vez passou em branco Segunda partida dele, visivelmente fora de forma O Fred ficou sete meses sem jogar O Fred teve duas oportunidades Mas nas duas furou a bola O que normalmente não aconteceria com ele O Fluminense continua na liderança 10 pontos ganhos, é o líder do grupo E só perde essa liderança assim se o, por exemplo, o Volta Redonda Meter cinco, uma goleada com cinco gols de diferença em cima do Resende O que eu não acredito que aconteça Persistindo, né? O Fluminense na liderança Vai pegar o Botafogo na semifinal aí da Taça Rio Agora, pô, pra jogar contra o Botafogo O Fluminense vai ter que melhorar muito O time tá irreconhecível, impressionante Parece que o Ganso saiu, mas a preguiça dele ficou Não tá se acertando O time que tava tão bem, fluindo tão bem antes da pandemia Parece que perdeu aquele ritmo Mas também não dá pra cobrar muito Porque ficou quase quatro meses parado E voltou a treinar agora, tem uma semana Mas é complicado, porque tá numa reta final Reta decisiva Então tem que melhorar mais Pelo menos o Oldair Realma tá tentando Já botou o Nenê no time, botou lá o Elton Nen Tá tentando opções Mas o Fluminense voltou a jogar muito mal Tá feia a coisa aí pro lado do Flusão De repente, né? Tava tão bem Mas eu acredito que vai melhorar Tem que usar essa fase final aí do Campeonato Estadual Pra se preparar Que depois vai ter mais uma paralisação aí pro Campeonato Brasileiro E vai dar tempo de acertar a casa Então, um 0x0 Um empatezinho O Fluminense acabou jogando aí com regulamento Debaixo do braço Que não foi de todo ruim E poderia ter sido até pior Caso o Alessandro tivesse feito o gol do Macaé No final do jogo Galera Pô, dá a moral aí Vamos participar desse sorteio Tá? É só se inscrever no canal Você que gosta de assistir e não tá inscrito Pô, dá essa moral aí Preciso da força de vocês Quanto mais inscrições, melhor Sobe a moral do canal no YouTube Aí eu vou poder estar sempre oferecendo Alguma coisa melhor pra vocês Vamos lá Olha, entra no meu zap Me pega lá no zap 9987-68400 9987-68400 Vamos lá Tô sempre interagindo Sempre que eu posso respondo as perguntas Pô, vai lá também no meu Instagram Canal do Mauro Leão No Instagram Vamos participar das redes do canal aí Vamos bombar Valeu, galera Obrigadão aí, hein? www.canaldoleão.com.br Fui Deu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau